De palavra eu estou cheio Teu desprezo me cansei Ou me ama de verdade Ou eu vou deixar você A paciência tem limite O meu gás está no fim Nosso fogo está apagando Você jogou água em mim Mas ainda temos chance Se você quiser assim Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar À noite um milhão Se o coração Poder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Sua vida é largada Já não sei o que fazer De vida danada Lênia molhada Não dá pra acender De palavra eu estou cheio Teu desprezo me cansei Ou me ama de verdade Ou me ama de verdade Ou eu vou deixar você A paciência tem limite Três beijos no almoço Três beijos no almoço Três beijos no jantar Três beijos no jantar À noite um milhão Se o coração Poder aguentar Poder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Sua vida é largada Já não sei o que fazer De vida danada Lenha molhada Não dá pra acender Tchau, tchau, tchau Eu preciso falar com você Pra te dizer como mudei a minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda sinto a dor daquela despedida Como é difícil viver sem os teus carinhos Vivo sozinho na mais negra solidão E fui pensando em você Que eu tentei sobreviver Mandei uma mensagem e você não respondeu Eu liguei tanto e você não atendeu Por que que você me esqueceu Não sei O que será da minha vida sem você Já sofri tanto e não posso me perder Juro por Deus Eu não quero mais sofrer Eu já descobri E você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo ao telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri E você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo ao telefone Você não quer mais me escutar Eu preciso falar com você Pra te dizer como mudei a minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda sinto a dor daquela despedida Como é difícil viver sem os teus carinhos Vivo sozinho na mais negra solidão E fui pensando em você Que eu tentei sobreviver Mandei Uma mensagem e você não respondeu Eu liguei tanto e você não atendeu Por que que você me esqueceu Não sei O que será da minha vida sem você Já sofri tanto e não posso me perder Juro por Deus Eu não quero mais sofrer Eu já descobri E você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo ao telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri E você já tem um outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo ao telefone Você não quer mais me escutar E é por isso que nem mesmo ao telefone Você não quer mais sofrer Eu já estou E você já tem um outro em meu lugar Um amigo me escreveu, falando que você já tem um novo amor E que já me esqueceu, o tempo já passou, e hoje nada sou Eu fui em sua vida, seu homem preferido, e hoje não sou mais não A vida é mesmo assim, quando se entrega o amor, recebe ingratidão A vida é mesmo assim, quando se entrega o amor, recebe ingratidão Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Distante de você, eu fico sem saber o que devo fazer Momentos de tristeza, me resta esquecer, pois não consigo entender Eu que fui em sua vida, seu homem preferido, e hoje não sou mais não A vida é mesmo assim, quando se entrega o amor, recebe ingratidão Cadê a vida é mesmo assim, quando se entrega o amor, recebe ingratidão Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu O nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinho me faz tanto recordar Todo o passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta E fez ela se esquecer de mim Passei seis anos dando uma falta no mundo Mas desse amor, juro que eu nunca esqueci E por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra em que eu nasci Vem pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos ao da hora estão chorando Vem pra Deus, é coisa que eu nunca quis Vem pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos ao da hora estão chorando Tentar a Deus é coisa que eu nunca quis Nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu não posso te fazer feliz A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinho me faz tanto recordar Todo o passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta E fez ela se esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Mas desse amor, juro que eu nunca esqueci E por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra em que eu nasci Vem pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos ao da hora estão chorando Tentar a Deus é coisa que eu nunca quis Vem pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Os meus olhos ao da hora estão chorando Tentar a Deus é coisa que eu nunca quis Tentar a Deus é coisa que eu nunca quis Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não importa nada Tô rindo à toa Tô numa legal Eu sou um homem feliz E não sou manchete de jornal Sou um cachaceiro Pro resto da vida Sou profissional Em toda bebida Sou um cachaceiro Pro resto da vida Sou profissional Em toda bebida Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro Eu sou um cachaceiro Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não importa nada Não importa nada Tô rindo à toa Tô numa legal Eu sou um homem feliz E não sou manchete de jornal Sou um cachaceiro Pro resto da vida Sou profissional Em toda bebida Sou um cachaceiro E não sou manchete de jornal Dessa vez a gente tem que decidir, desse jeito não podemos mais seguir O mesmo caminho, a mesma história que não chega ao fim Lágrimas caíram, se foi mais um sonho pra longe de mim Eu não consigo mais viver, esta loucura com você Tempo fechado, coração magoado, sem saber o que fazer Passou da conta pra nós dois, a felicidade, quem sabe vem depois Vai ser melhor assim, melhor pra nós, chegou ao fim Foi como um vendaval, passou de uma vez Feito de tsunami, veja o estrago que você me fez Me afogo na bebida, nos bares da vida Tentando esquecer, esse amor bandido, que só me fez sofrer Dessa vez a gente tem que decidir, desse jeito não podemos mais seguir O mesmo caminho, a mesma história que não chega ao fim Lágrimas caíram, se foi mais um sonho pra longe de mim Eu não consigo mais viver, esta loucura com você Tempo fechado, coração magoado, sem saber o que fazer Passou da conta pra nós dois, a felicidade, quem sabe vem depois Vai ser melhor assim, melhor pra nós, chegou ao fim Foi como um vendaval, passou de uma vez Feito de tsunami, veja o estrago que você me fez Me afogo na bebida, nos bares da vida Tentando esquecer, esse amor bandido, que só me fez sofrer Me afogo na bebida, nos bares da vida Tentando esquecer, esse amor bandido, que só me fez sofrer Tentando esquecer, esse amor bandido, que só me fez sofrer Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Com esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Monamu, meu bem mafão Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de abraçar Com esse jeito de menina Com esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Monamu, meu bem mafão Monamu, meu bem mafão Monamu, meu bem mafão Monamu, meu bem mafão Esse cara é muito porno Ele só faz o que ela quer A mulher dele é um motosserra Não pode ver madeira em pé A gostosa até que é boa E domina o mané O otário é muito à toa É pau mandado da mulher Ele só faz o que ela quer Ele só faz o que ela quer Ele vive em curralado Ele é o rei do gado No curral dessa mulher Ela tem o poder da sedução Com o encabeço no pio Lifar de gato e sapato E ele igual cachorro de madame Vive dando vexame É um corno carrapado Passa vergonha Diante dos amigos Tem medo dos castigos E só faz o que ela quer Oh, coitado É um corno conformado Ele é o rei do gado No curral dessa mulher Ela tem o poder da sedução Com o encabeço no pio Me fartiga de sapato E ele igual cachorro de madame Vive dando vexame É um corno carrapado Passa vergonha Diante dos amigos Tem medo dos castigos E só faz o que ela quer Oh, coitado É um corno conformado Ele é o rei do gado No curral dessa mulher Ele só faz o que ela quer Ele só faz o que ela quer Ele vive em curralado Ele é o rei do gado No curral dessa mulher Ele só faz o que ela quer Ele só faz o que ela quer Ele vive em curralado Ele é o rei do gado No curral dessa mulher Ele só faz o que ela quer Ele só faz o que ela quer Ele vive encurralado Ele é o rei do gado no curral dessa mulher Ele vive encurralado Ele é o rei do gado no curral dessa mulher Ele é o rei do gado no curral dessa mulher Eu vim aqui me despedir Vim te dizer que agora eu vou partir Vou pra bem longe pra não mais te ver Olha, não adianta me telefonar Juro que vou pra nunca mais voltar Fazer de tudo pra te esquecer Olha, toda vez que eu falava Você não acreditava Brincava com meu coração E agora que não é mais minha mulher Que me trocou por um qualquer Sem me dar explicação Foi você que me jurou amor eterno E fez da minha vida um inferno E me deixou na solidão Foi você que quis sair da minha vida E tá num tempo sem saída E vai pagar por tudo que fez com o meu coração E vai pagar por tudo que fez com o meu coração E agora que não é mais minha mulher Foi você que me trocou por um qualquer Que me trocou por um qualquer Sem me dar explicação Foi você que me jurou amor eterno E fez da minha vida um inferno E me deixou na solidão Foi você que me deixou na solidão Foi você que quis sair da minha vida E tá num beco sem saída E vai pagar por tudo que fez com o meu coração E vai pagar por tudo que fez com o meu coração E vai pagar por tudo que fez com o meu coração Tá fazendo quase um ano Que nos separamos Mas não te esqueço Ainda guardo o seu nome O seu telefone O seu endereço E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano Há quase um ano eu morro De saudade de você Há quase um ano eu morro De vontade de te ver Eu rodo, rodo, rodo pelos bares É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Ainda guardo o seu nome E o seu telefone Eu rodo, rodo pelos bares Eu rodo, rodo pelos bares É que eu ainda te amo 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 Tudo aconteceu Quando eu te conheci Naquela pracinha abandonada Você me olhou Você me olhou Me escondendo o seu sorriso Mas querendo ser a minha amada Agora eu já não sei o que fazer Fiz de tudo E não consigo te esquecer Será que é paixão No meu coração Que eu sinto por você Não sei o que eu faço Seu olho pra todo lado E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim É um castigo Tudo aconteceu Quando eu te conheci Naquela pracinha abandonada Você me olhou Você me olhou Me escondendo o seu sorriso Mas querendo ser a minha amada Agora eu já não sei o que fazer Fiz de tudo E não consigo te esquecer Será que é paixão No meu coração Que eu sinto por você Eu sinto por você Não sei o que eu faço Eu olho pra todo lado E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você É um castigo Eu faço de tudo Pra ter você Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim É um castigo Por uma coisa boba Eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo Mas resolvi dar o fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Comprei minha passagem Mandei uma mensagem Dando adeus Pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Na janela eu a vi Ela estava na calçada Com uma mão acenando Me pedindo Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei Pra todo mundo ouvir Motorista Por uma coisa boba Para o ônibus Ela está chorando Ela está com ela Essa é pra vaquerama Tem vida melhor E a minha morena Tem vida melhor Fim de semana chegou Tô realizado Eu e o meu cavalo E a minha morena Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri